Vamos Guilherme! Vamos Guilherme! Isso Guilherme! É forte, eu quero forte! Responde! Eu quero forte Guilherme! É isso! Vamos Guilherme! Vamos Guilherme! Bloqueia caralho! Depara! Depara! Responde! Isso Guilherme! Vai Guilherme! Alto vai caralho! Vai! Vai! Braxa! Pega em cima também! Vai em cima! Tease! Tranquilidade Kainan! Coloquei esse chute Kainan! Bora! Vamos Guilherme! Trabalha! Trabalha! Pega em cima! ός debate! Pega em cima! Vamos Guilherme! É forte! É forte! É forte! Tranquilidade Kainan! É forte! É forte! É forte! Vai, Cainá, que é a unidade! Que é a unidade, Cainá! Chuta a coxa, Cainá! Vamos, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme, agora! Cruza, chuta! A coxa, Cainá! Vamos, Guilherme! Chuta! Vai, agora, agora! A porra da coxa, Cainá! Suta embaixo, Cainá! Chuta embaixo, Cainá! A porra da coxa, Cainá! Suta embaixo, Cainá! Chuta embaixo, Cainá! Ele tá aberto! Chuta embaixo, Cainá! É cruza e chuta, Cainá! Não tem segredo! Cainá, Guilherme, eu quero chuta de caralho! É cruza e chuta na coxa! Chuta embaixo! Isso, tá tranquilo, moleque! Vai, tranquilidade! Vem! Vai! Vem! Vem, Guilherme! Tranquilo! Opa! Opa! Vem! 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 Vem!